Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Gaspari, eu iniciei a campanha esses dias chamado Batalha do Tanque, Ajude a Mantela em 2016 e muita gente perguntou o lugar do valor, 19 mil então nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco qual é o planejamento e qual é a ideia de fazer caso a gente consiga arrecadar esse dinheiro tudo e qual é o nosso planejamento, pra vocês também terem uma noção um pouco melhor e ter uma noção de quem tá por trás disso também eu sou Felipe Gaspari, sou organizador da Batalha do Tanque esse dinheiro, uma parte dele dos 19 mil, caso eu consiga acompanhar na companhia do Kik uma parte dele vai pra pagar a dívida que atualmente agora conseguimos abaixar essa semana e foi pra 1.600, que é referente ao equipamento de som outra parte deles perguntaram, ah, muita coisa na verdade equipamento pra evento é muito caro ainda mais no Brasil com esse dólar que vai pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo então o equipamento custa em média atualmente de que tava vendo o orçamento do Mercado Livre, mas qualquer um pode dar uma olhada também é lógico, a gente sempre vai tentar pegar o mais barato, mas com a qualidade mínima pro evento e pra proposta, mas vi por alto, um equipamento legal pra dar uma sobrevida no evento e ter mais equipamento de som, custa em volta de 4 a 5 mil é, um microfone sem fio, eu vi de vários valores, de 180 até 300, 400 isso aí eu tenho que ver com calma, porque também não adianta pegar uma coisa de baixo valor com pouca qualidade, mas na verdade em média tava quase saindo 400 conto um microfone sem fio, uma qualidade boa, recomendável é, só ali isso aí já foi quanto? já foi 6, 7 mil é, muita gente fala, ah, porque você não faz uma festa do tanque pra poder arrecadar fundos não, eu tenho essa vontade, a gente tem esse planejamento sim, tamo com essa meta só que na realidade, precisamos de um mínimo de capital de giro pra começar a ter esse planejamento é, tamo tentando ver na melhor forma também, com os conhecimentos, com tudo quem puder ajudar também, tá procurando ver casa de show, dando umas olhadas e tudo é, nossa expectativa de público pra um evento inicial seria de papo de 400 a 500 pessoas eu acredito que a maioria das bandas de São Gonçalo, os grupos da Batalha do Tanque topariam sim, mas isso aí eu só posso começar a planejar assim que eu tiver pelo menos o local garantido e o orçamento do local e dos seguranças que isso é coisa que não tem como não pensar nisso antes então assim que eu tiver esses valores, eu já vou pensar e falar e organizar a festa mas isso, a intenção da festa seria de tornar autossustentável o evento é, na realidade, eu tenho um planejamento, a intenção de fazer ainda esse ano um estadual e um nacional aqui no Rio de Janeiro e aqui na Batalha do Tanque, São Gonçalo pra isso eu vou usar parte da arrecadação que eles conseguir, do dinheiro que eles conseguir pra fazer a primeira festa do tanque, pra tentar tornar autossustentável é, voltando agora só a prestações de mais ou menos material é, eu tava vendo uma tenda, como agora a gente voltou pra praça pública tenda de grande porte é muito caro, aquelas tendas de 150 reais que é de barraquinha não daria tanta vazão então acho que a melhor forma seria construir uma tenda nossa mas pra isso a gente precisaria guardar um orçamento de mil a mil e quinhentos ferro, tudo eu também dei uma olhada em palco pra fazer, voltar a ter atrações de eventos de grande porte na praça então um palco de alumínio desmontável tudo tá saindo por volta de mil e quinhentos, dois mil também lógico que a gente vai procurar sempre o preço mais barato e mais em conta pra poder otimizar o melhor o dinheiro isso aí foi só um pré planejamento básico o Dercoflex que também é uns 150 é, tudo isso aí que a gente quer voltar a ter na praça pra ter condição e estrutura pra poder ser independente é, com esse equipamento e com o dinheiro que a gente poderia usar pra festa tentar tornar o evento autossustentável ah, como assim autossustentável? não é só botar uma caixa de som e ligar uma caixa de som na praça e fazer isso a gente faz isso o problema é que às vezes a gente quer uma atração legal, tudo a gente precisa pagar um pouco, dar um prova-bola, pagar uma passagem vou dar um exemplo, às vezes tem MCs que vem do Rio que eu tiro do meu próprio bolso de 20 a 30 reais pra pagar passagem porque é caro então, tendo um orçamento pra planejar edições a gente poderia chamar novas atrações, convidar MCs convidados poder ter dinheiro pra até chamar um MC de outro estado pra poder participar do evento e fazer sua apresentação ao vivo então, na verdade, nada ali seria em retorno por canal especificamente seria mais pro evento, mas tendo melhorias no evento melhoraria um canal também automaticamente é, voltando a falar, muita gente falou do Youtube o Youtube não dá tanto dinheiro o Youtube pessoal acha que o mar de dinheiro é uma ilusão é, na realidade o dinheiro que eu ganho do Youtube hoje eu uso pra me sobreviver e sim, eu já uso uma parte dele pra manter a roda pra pagar tudo desde janeiro eu já gastei 1.500, 2.000 reais em equipamento luz, luz no dia é, fiação pra primeira edição do ano então, não é tão simples assim é, estamos com a campanha aberta com o planejamento de arrecadar esse dinheiro com esse dinheiro a gente vai prestar conta pra todo mundo semanal e mensal é, quem puder doar, de preferência doe pela conta bancária ou por Paypal que aí consegue receber esse dinheiro mais rápido e a partir daí já consegue poder dar algumas demandas o som agora, a partir dessa primeira parcela que eu quitei com o dinheiro do Johnny eu já vou conseguir dar uma sobrevida o cara falou que pode dar uma respiradinha de um mês então, esse problema agora eu posso me focar um pouco mais na batalha e focar um pouco mais na melhoria do evento é, então muito obrigado a todo mundo que acompanha o canal e que gosta do entretenimento que gosta e que também tá torcendo pela gente é, se você não puder ajudar financeiramente ajuda divulgando ou só botando boa energia, sabe? porque infelizmente muita gente quer botar quer ficar nessa de comparar as coisas ou não ficar questionando ser o do contra e botando muita energia negativa por exemplo ah, o Tank tem que acabar mesmo nossa vontade é continuar com o Tank mesmo sem dinheiro ou com o dinheiro a gente vai continuar só que com o orçamento a gente consegue fazer uma edição cada vez melhor conseguimos fazer o melhor pro evento conseguimos fazer tudo que a gente tem planejamento eu tenho ideias de diversas coisas pro Tank como CD pro Tank fazer um CD musical com os artistas da cena fazer também pegar os beat makers bons da cena e reeditar os beats de batalha que a gente usa sempre eles isso é um projeto que eu tenho mas isso aí acredito que só vai conseguir caso o Tank virar autossustentável mas imagina que louco ter beat próprio com MCs olhando ter os melhores beats de qualidade profissional feita pra batalha a minha intenção é dar um valor a mais pra batalha de MCs que todo mundo gosta tanto o trabalho já registrando então muito obrigado a todos que acompanham que desejam sorte pela gente todos os links pra doar ou pra colaborar tá aqui eu vou tá deixando também meu WhatsApp por favor se você não se for pegar meu WhatsApp só vai pedir o telefone de outra MC ou de outra pessoa não perca tempo porque eu dificilmente vou responder eu recebo bastante mensagem mas quem quiser doar quem quiser entender mais do problema ou propor conversar sobre o problema e como ajudar o meu número é 21 99615 9636 como eu falei por favor eu raramente vejo o WhatsApp eu vejo umas duas vezes por dia só vou tentar responder todo mundo mas já tá difícil o volume tanto no Facebook quanto no Inbox então muito obrigado a todo mundo que acompanha meu nome é Felipe Gaspar e me despeço por aqui eu